Bom dia galera, bom dia galera, não, estamos começando mais um dia de estradas mexicanas, mais um dia de estradas mexicanas, eu sou a Marina, eu sou o Pedro, e esse é o We are live na estrada, bom dia mais um dia de estrada, não, eu não sei, eu desisto, eu desisto, a gente está testando saudações novas para o YouTube, o Pedro aqui da minha cara gente, vai Sofia, Sofia está começando o vlog, e aí galera, beleza, tudo bem, tudo joia, hoje a gente está pegando mais um dia de estrada, a gente já falou no final do outro vlog, quando a gente estava despedindo, a gente está cruzando de novo para o outro lado da península, e hoje a gente queria dividir um pouco com vocês as condições das estradas mexicanas, e a diversão que é dirigir no México, vamos lá? Que vergonha, acorda isso por favor, vamos lá? Vai Ana Maria Braga, vamos lá? Bom, continuando, as estradas aqui, até então estava de boa, né, vamos combinar, apesar de não ter acostamento, estava de boa porque não tem muito movimento, e a maioria dos pontos não tem muito movimento, então... Para mim o mais tenso é que as estradas, como tem muita pouca estrada e até pouco movimento, só tem uma estrada principal em barco de telefone, que é a 1. E a 1 tem uma pista, e ela não tem acostamento, então você tem zero margem de erro por horas e horas e horas. Então você não pode chegar nem para a esquerda demais, que um caminhão que passa 180 te leva embora, nem à direita porque tem um barranco que você cai com a porta. Só que o meio sempre tem muito buraco, então não tem para onde desviar. Se você desviar para lá, você baixa o caminhão, se você desviar para cá, você cai no penhasco. Então você tem que entrar no buraco. É, o bom é que não tem tanto movimento, e até então a estrada não estava tão ruim, mas agora a gente começou a pegar uma estrada muito, 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 muito ruim. Nossa, está muito escuro. Pronto. A estrada agora tem muito buraco. A gente saiu para vir para a Bahia de Los Angeles, estamos voltando para a 1, que é a estrada principal. Nesses 60 quilômetros que a gente pegou, agora a estrada é de boa, mas a 1 que tem mais caminhão é tenso, é muito buraco, gente. É impressionante, coitado do Giuseppe. Independente se a estrada é ruim ou é boa, vale a pena, né? Olha isso. Ah, impressionante. Olha isso. O que é foda do México, principalmente de Barra, que a Marina sempre comenta aqui no carro comigo, é que você já viu paisagens assim e já viu mares lindos, de lagoas lindas. Só que no México, aqui em Barra, o deserto é na frente do mar. Então são paisagens sempre muito surreais. Parece que isso aqui tudo era o fundo do mar, né? Ou era, provavelmente. Então você vê umas plantas muito bizarras, com uns formatos muito bizarros. Enfim, é muito lindo, muito lindo. E as montanhas são muito parecidas com as montanhas da Califórnia, do deserto do Mojave. Acho que diferente da Califórnia, porque é mais ou menos a mesma coisa, é muito parecido. Acho que diferente da Califórnia, a Califórnia e os Estados Unidos, além de ser muito construído, eles usam muito... tem muita fazenda, né? Muito rancho, muita plantação. Então tem muita gente. Aqui não tem. Então é como se estivesse constantemente dentro de um parque nacional, porque tudo é maravilhoso. E foi o que o Pedro falou que é o parque. É o deserto na beira do mar, gente. É muito bonito. Muito bonito. E aí estão fazendo... O Toca da Califórnia. Como é que chama quando viaja? Junta? Caravana. O americano faz muito isso, né? O americano tem medo de viajar sozinho no México. Aí eles fazem a chamada caravana. Eles se juntam a grupos e vão cruzar o México inteiro juntos. Geralmente são senhores de 60, 70 anos que fazem isso. Mas às vezes aparece uma turma um pouco mais nova. Os caras acampam juntos, treinam juntos, afastessem juntos. Afastessem juntos. Mas tem muita gente que é o oposto também, tá? A gente fala muito do americano e tal, mas a gente conhece muitos senhores americanos aqui no México. É um cara de 70 anos com a esposa, que ele mora na Califórnia, mas ele tira dois, três meses por ano pra vir pra Barra quando esfria nos Estados Unidos. E é uma galera, geralmente, que pesca muito. Uma galera que gosta de pescar. E aqui é maravilhoso, profissional. É, e quando a gente procura lugar pra ficar, tem sempre essas várias opções, sabe? Tem gente que gosta de ficar mais reunido, se sente um pouco mais seguro e ficar em lugares onde outras pessoas acampam. Tudo sempre com uma distância, assim, ridícula, sabe? Você sempre fica muito longe da próxima pessoa, porque a galera gosta mesmo de privacidade. Gosta de ter seu espaço. Ou então tem aquelas pessoas que, tipo, vão pro lugar onde não tem absolutamente ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. É você ali acampando, o máximo é tipo uma vila de pescadores a 5km do lugar, sabe? 10km do lugar. A gente gosta de fazer os dois, né? A gente gosta de parar em lugares onde tem pessoas e às vezes a gente acha em lugares que não tem ninguém e a gente fica super feliz também. Muita gente se sente mais segura num lugar cheio. A gente se sente super seguro num lugar vazio. E pra mim a violência vem do outro ser humano. Então, se você acampar num lugar vazio, sem ninguém, 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 o segredo é você ficar uma noite embora. Porque aí ninguém tem tempo de ver que você tá ali pra pensar em alguma maldade. Se você chegou às 4, 5 da tarde, você vai, passa a noite, acorda, vai fora e... que bom. Tamo voltando pra 1 agora, acabamos de entrar. E aí que o negócio começa a ficar mais pesado. E aí que o negócio Música 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 E aí, como está hoje? Está de boa Sinto falta de dirigir um pouco mais relaxado Aqui no México é Duas mãos firmes no volante o tempo inteiro Se der um vacilinho, você sai da pista Então eu fico mais quieto, converso menos com você Não tem problema Mas é de boa, é tranquilo A gente dirigiu mais de 50 mil km nesse control room Eu dirigi mais de 50 mil km nesse control room Tipo, a mesma coisa que eu estou acostumado É estradas ruins e terra Pra quem não sabe, pra quem está chegando agora Na verdade, quem vê os vlogs já dá pra entender Que só o Pedro dirige o Giuseppe É, peraí Só o Pedro dirige o Giuseppe Eu demorei muitos anos na minha vida Pra tirar carteira de motorista E quando a gente decidiu fazer essa viagem Eu tirei a carteira de motorista em 2015 Antes da gente vir pra cá Só que eu não tive muita experiência com carro Eu dirigi durante muito pouco tempo Então quando a gente chegou aqui Eu nunca criei coragem pra dirigir o carro Eu acho ele muito grande E eu não tenho experiência suficiente Então eu morro morro de medo Existem dois tipos de motorhome A classe A e a classe C A classe C A classe C é fácil de dirigir É uma caminhonete A classe A que é o ônibus mesmo É muito difícil de dirigir Isso tudo é muito grande A parte da frente do carro é muito grande Você tem que ter muita noção de direção Você tem que ter o carro no braço Você tem que ter o carro no braço o tempo inteiro Ele não é smooth Ele não é como se diz Suave e fácil E vamos combinar que eu vejo o Pedro penando Quando tem vento forte O carro não é muito estável Porque é uma coisa alta Então ele é muito vulnerável a tudo E eu não tenho esse tipo de experiência Então eu não confio em colocar a vida de 4 seres vivos na minha mão E eu confio muito no Pedro Ele arrasa muito, ele dirige muito bem Então vamos deixar desse jeito A gente compensa em outras coisas Com certeza A gente falou E hoje depois de muito, muito, muito tempo Tipo uma semana A gente pegou a primeira estrada com acostamento A gente já mostrou uns buracos Mas dessa... Ele dirigiu com uma mão Olha lá, que chique ele Bom, sabe o que eu falei? O acostamento virou a menófase Nossa, pra mim é gigante, tá ótimo Tá feliz? Gostou militar desse lugar Ele vai para o meu lado? Você não acha que tem a impressão que é o mesmo? Sempre Olá Brasileiros Viemos dos Estados Unidos E estamos indo para Cabo Cabo São Lucas Sim Obrigado A gente sempre fala isso quando a gente passa Mesma coisa de... Você está dirigindo na estrada no Brasil E se tiver, tiver uma blitz com o exército Sabe? São uns meninos de 18, 20 anos Perguntam o que você está fazendo A gente fala Vacaciones Estamos descendo Vamos voltar depois E é isso Eles deixam você passar É muito tranquilo Não fica pedindo pra ver nada aqui dentro Primeira vez que a gente passou A gente ficou meio tenso, como sempre Segunda vez um pouquinho Mas parece que eles acham até legal Sabe? Eles veem a gente jovens Mas assim, viajando Eles ficam tipo Ah, legal Pô, brasileiro Vocês estão aqui viajando Pausa para o almoço Tá com o de quê? Carne Tem um pescador Tem torta aqui também Sendo espreiado contra peste Fecha esse vídeo Ó, sai aqui Não sei se vai dar pra ver Sai aqui do chão Eles passam um esprei Embaixo do carro Tem que pagar 20 pesos Porque você está vindo de outros estados Ah! Acabamos de entrar em Barra Califórnia Sul No segundo estado mexicano A gente saiu pra dormir em um lugar hoje E a gente acabou cruzando um estado A gente ia cruzar amanhã Sabe? Já estamos em Guerreiro Negro É a primeira cidade de Barra Califórnia Sul E aí por isso a gente passou nesse controle Como é que chama? Controle de peste, né? E aí eles te perguntam de onde você está indo O que você tem? Você está levando planta? E tal Não sei o quê E... Eles passam... Eles dão uma fumegada no carro aí pra matar Se estiver trazendo algum bichinho estranho Isso Olá Barra Califórnia Sul Fome Tchau Tchau Tchau